. 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 Obrigado. É o rato da Guilherme Planalto. Caramba, Tatá, hein? Ô, Tatá! Que jogo, hein? Vamos para lá, cara. É da H1. Panalto do recanto, Tatá, H1. É Marcelo Tá, tá, tá aí Tá, tá, tá aí Tá, tá, tá aí Tá, 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 tá Vai agora, vai de novo Mas errou Fica muito confiante Fica muito confiante Rasgado, acostado No prato Fica muito confiante 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 Obrigado.